Olá meus amigos, eu sou o Coelho do Japão e galera, estamos na Super Potato, a maior loja de retro games do mundo, ou uma das maiores do mundo e essa aqui que a gente tá é a de Osaka, que também é uma das maiores que tem aqui no Japão a gente vai fazer uma caçada gamer aqui pra mostrar tudo que tem de interessante, cara e aqui na entrada já tem várias coisas muito loucas, atrás de mim como vocês estão vendo na rua tem várias maids ali chamando a gente pra ir pros maid cafés, muito da hora e aqui na frente tem, pô, um snakezão bolado, vou sair daqui que eu tô pegando chuva aqui, moleque ó o Super Mariozão, coitado, o Super Mario tá retro, retro mesmo, né, tá meio mal cuidado aqui o bichinho, ó lá tá todo machucado aqui, moleque, olha, na entrada a gente já tem as Super Scopes, né, que são lá do Super Nintendo, cara que a gente usava naquela época, a gente apoiava no ombro essa parada, pra quem não conhece era muito da hora, acho que vocês estão assistindo aí e conhecem bem, né e tinha alguns minigames, tinha um jogo do Tetris, tinha um jogo do Yoshi o meu primo, eu lembro de jogar um na casa do meu primo, acho que ele alugou numa locadora, uma parada assim, cara e os enfeitezinhos aqui, né, de Goombazinhos bonitinhos aqui já o Glaylancer passando na televisão a gente consegue ouvir bem as musiquinhas retrôs, né, que tocam na loja inteira, isso aqui que é legal agora, como eu falei pra vocês, já no início da entrada já tem uma coisa muito interessante isso aqui, cara, é um gacha, tipo, é um UFO, né, uma mãozinha, garrinha de fita, de DS, de Game Boy Advance, cartão de memória de Playstation, olha isso, moleque e ó, o preço, 100 yen, pra poder jogar uma vez, 100 yen, 100 yen, é tipo, sei lá, 4 reais eu vou falar que é um dólar, é um pouco menos de um dólar eu vou falar pra vocês os preços aqui em dólar, que vai ficar mais fácil, né, de poder explicar pra vocês as coisas, tá, pra, enfim, tá combinado, dólar mas é tipo 4 reais, e a gente faz uma jogada aqui e tenta vencer eu vou mostrar pra vocês o resto da loja, no final do vídeo a gente volta aqui e tenta, tá bom nessa entradinha aqui, a gente tem vários produtinhos de Kirby e não é fácil achar essas coisas em qualquer lugar, né, uns docinhos, balinhas isso aqui até tem em outras lojas no Japão, mas tá aqui, ó, coisa da Hello Kitty, não interessa muito, né, isso aqui é tipo um adesivo, deixa eu ver, o que é isso aqui, peach, não é docinho mesmo, é docinho, docinho sabor peach, como é que é peach, é pêssego pêssego quero chegar nos retro games mesmo, Mr. Reset, olha lá você, mama, a cara que você fica quando eu jogo Zelda até de madrugada, até parece, até parece moleque, ó, essa parte aqui já é da hora, vocês conseguem ouvir? Você vê aquele Amiibo ali? Que Amiibo? Do Shovel Knight? Tem Amiibo? Ó, ó o barulhinho, tem Amiibo do Shovel Knight aqui? Tem três Nessa loja é muito da hora, dá pra ouvir muito, o tempo inteiro, essas musiquinhas 8 bits Olha os Amiibo do Shovel Knight, moleque, caraca, tá um preço absurdo, moleque, olha isso Cara, eu perdi a oportunidade de comprar isso aqui na época do lançamento, que tava meio abandonado nas lojas, eu ia pagar baratíssimo, e eu fui mão de vaca e não comprei, agora tá custando 100 dólares, 500 reais, pô cara, pro Brasil, né, continua com o preço até ok, mas, enfim, é um volume alto, né? Aqui, cara, é a maior loja de retro games, né, a mais famosa loja de retro games do Japão, mas, pra quem não tem uma Super Potato no Brasil, o mais perto que você vai chegar, cara, vai ser o Pereira, moleque, em São Paulo, na Santa Efigênia, eu vou continuar mostrando aqui as paradas pra vocês, mas ó, se você não conhece, esse aí é o Pereira, cara, e ele está patrocinando o vídeo de hoje, ele é um cara muito gente boa, e ele tem uma loja de games na rua Santa Efigênia, em São Paulo, é a loja Pereira Retro e eu fui lá conhecer os caras, ver os itens raros que eles têm por lá, e poder recomendar pra vocês, eles têm desde produtos de colecionador, como edições especiais de Zelda, videogames antigos, fitas originais de Nintendo 64, como também jogos mais atuais de Nintendo Switch, Playstation, Xbox, e tudo mais que precisar, eu tô feliz de apresentar pra vocês, porque eles são muito gente boa, eles comprem, eles vendem também, e eles trocam os seus videogames, vale a pena passar lá na Santa Efigênia pra poder conhecer a loja deles, e olha galera, eles fazem lives todas as terças e quintas, no link que eu vou deixar aqui na descrição, com produtos a preços mais baixos, e vocês podem entrar em contato com eles também via WhatsApp, via Instagram, lá na página do Facebook deles, eu vou deixar todos os links pra vocês aqui, então manutenção dos seus consoles antigos e novos, retrogames e games atuais, fala com o Pereira, links aqui na descrição. Mas Pereira, tamo junto, e galera, vamos dar uma olhadinha aqui, olha o NBA Jam, caraca, eu nem sabia que tinha NBA Jam, isso é pra Game Boy, moleque? Não é possível isso, ou é algum cartucho que eu não tô reconhecendo, daqui a pouco vocês vão me chamar de Nutella aí, entendeu? O Pereira vai me corrigir lá depois, ah mano, esse Nintendo 64 de Pikachu aqui, cara, sempre quis ter um desse, é muito bonito, e esse controlinho disso, de Nintendo 64 aí, mínimo, só que ele é diferente, né? Ele é mais recente, ele não é tão da época retrô não, cara. E aqui como a gente pode ver, ó, tá? Nossa, 430 dólares, esse Nintendo 64 aqui. Aqui tem umas outras coisas clássicas também, antigas, as fitas de Nintendinho, né? A gente consegue ver aqui, vamos ver bem em detalhes as fitas de Nintendinho, japonesas, que elas eram essas quadradinhas, né? Muito interessante, e bonitinha pra caramba também. Aqui tem esses clássicos, né? A versão clássica dos Game & Watch, mas é recente também, não são antigos, e esses aqui são os japoneses, que fica bem legal, a logo fica diferente, né? Fica em japonês. E, cara, esse aqui, ó, são os DS antigos, né? E aí eles ficam, eles mostram, tipo, os problemas que ele tem ou não. Ó, esse aqui tá com alguns riscos, não sei o quê, e ele tá saindo a 320 dólares, mais ou menos, 330 dólares, quase. E esse aqui, cara, ele tá já mais barato, tá saindo a 43 dólares só, mas ele praticamente não tá funcionando, tá faltando caneta, tá sem carregador. Ó, Game Boy Advance SP, maravilhoso. Queria achar um Game Boy Pocket aqui, moleque, eu sempre quis ter um Game Boy Pocket, e também um Game Boy Advance Mini, sabe? Aquele pequenininho, que tinha o tamanho de um cartão de crédito. Ó, esses aqui são legais, hein? Tem uns itenzinhos de colecionador pequenos aqui. Galera, encontrei aqui um novo seguidor, que encontrou, veio falar com o Viggo, tava filmando aqui, falou que queria seguir o canal. Say hoi, say hoi to everyone. Oi. 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 Oi, everyone. Oi. To Brazil. To Brazil. Say, deixa um like. They show unlike you. Yeah, thank you so much. Thank you. Eu falei inglês com ele, que ele falou inglês comigo, né? Gente boa pra caramba, também é fã de retro games aqui. E olha só essas edições do Game Boy Lite especiais, cara, que coisa linda. Essa aqui é bem mais caro também, né? Essa aqui já sai mais de mil dólares ali, quase dois mil dólares, essas edições especiais raras, né? Do Astro Boy. Essa aqui é... Nossa senhora, isso aqui é de... É de Ace Attorney? Não sei quem que é essa personagem aí. Ela me lembrou um pouquinho aquela personagem de Ace Attorney. Olha essas aqui, de Game Boy Advance, moleque. É de deixar qualquer um maluco. Pokémon Cristal, Pokémon Gold, Pokémon Silver. E as originais, Pokémon Green. Pena que tá fora da caixa, né? O Pereira deve ter essas coisas tudo na caixa. Olha lá, 60 dólares. Esse aqui tá 20 dólares. O outro tá 50 dólares. Muito louco, moleque. Muito louco. Esses aqui são originais. Esses aqui não são os antigos não, hein? Aqueles novos não. Esses são os antigos de verdade. Sai tudo a... Ó, esse aqui tá 107 dólares. Esse aqui tá quase 200 dólares. Depende realmente da... Da qualidade, né? Da conservação. Mas eles têm um monte aqui, mano. Caraca, os caras conseguiram um carregamento mesmo, mano. Essa aqui... Essa parte aqui que é maneira. Olha só isso aqui. A gente vai andando pela loja. Sempre tem essas coisinhas clássicas aqui. E essa fica passando Sonic. Eu não sei se dá pra ouvir aí. O barulhinho do Sonic. Mas tipo numa... Numa tela redonda, cara. Eles vendem às vezes essas telas redondas aqui. Pra ver que pra display mesmo. Porque, cara, não dá pra jogar, né? Desse jeito aqui. Pocket HD Advance. Tipo um daqueles videogamezinhos emuladores. Cheio de... Cheio de bagulho. E a gente vai começando a ficar maluco à medida que a gente vai entrando nos corredores aqui. Porque, além das decorações... Vamos entrar nessa parte aqui de trás que é da hora. Tem muita coisa do Kirby aqui. É impressionante. Ó. Final Fantasy 1 e 2. Originalzão. Packzinho que vem os dois. Eu nem sabia que tinha uma edição que vinha os dois assim, cara. Que da hora isso. Jogos antigos do Nintendinho. Nossa! Parece Roku Tonokan isso aqui. Será que é Roku Tonokan? Fist of the North Star. Battle Toads, moleque. Caraca, essa época não era do Xbox não, hein? Battle Toadsão lá. Tudo 43 dólares. Se vocês verem algum preço e vocês não souberem, faz o seguinte. Vocês cortam os dois últimos números e vai... O valor que fica vai ser meio que o valor em dólar. É mais ou menos assim que você vê. Tipo assim, ó. Tá aqui, ó. 10.450. Você tira os 50. Fica 104 dólares. Entendeu? Deu pra entender? Ó lá. 104. Você tira os dois últimos números. Você consegue ter noção. Eu tô ensinando aqueles macetes que eu ensinei pra você, mano. Tô assistindo o vídeo aqui do... Ao vivo. Tô assistindo o vídeo ao vivo? Igual aquele japonês que veio falar comigo ali. Ele interrompeu o vídeo porque ele ficou muito curioso que eu era youtuber. Muito legal, cara. Muito fofo. Olha lá, o Modern. Ah, moleque. Esse aqui tem história, hein? Ó, quem tá acompanhando os vídeos aí do canal viu que eu fui no bar do ex-funcionário da Nintendo que trabalhou em Earthbound, cara. E ele é amigo do Itoi-san também, criador. Olha lá. Que da hora, cara. Kirby Super Deluxe. Muito Famicom. Hoje em dia eu tenho Famicom Mini, assim, mas eu sempre quis ter um Famicomzinho original mesmo, sabe? Pra minha coleção. O dia que eu tiver, cara, um espaço maior pra poder de fato colocar em display esse pedaço da história que, pô, eu amo tanto e faz parte da minha vida, aí eu boto. Eu compro um. Mas por enquanto, ainda não. Olha lá. Os controlezinhos antigos, cara. Vários tipos de controles diferentes. Esse aqui do Bomberman, cara. Você encaixa os controles do Super Nintendo pra poder jogar Bomberman com mais pessoas, né? Tinha isso no Super Nintendo. A gente tinha uns adaptadores desses que você colocava, que no Super Nintendo só tem duas entradas, né? Aí você conseguia jogar de quatro jogadores e tal pra jogar, tipo, jogos de futebol. Acho que a internet no Superstar Soccer dava pra poder jogar também. Ó, Taito Arcade Collection. Essas edições super especiais aqui. A Mari tá lá procurando a edição especial do Ori. Procura bem, amor. Pode ser que ache. Nossa. Vou dar pra montar um Minecraft aqui só de GameCube, cara. Tá procurando Master System. Tá procurando Master System, é verdade. O videogame da infância da Mari é o Master System. Cara, que coisa linda. Eu sou apaixonado. Ah, primeiro videogame aí, ó. De mesa híbrido portátil da Nintendo. Tem uma alcinha. Se tem alça, é pra carregar. Se dá pra carregar, é portátil. Esse Pikachuzão aqui. Eu queria achar um Rob, cara. Um Rob é um pouco difícil de achar, né? Tem uns Nintendo 64 aqui, ó. Eu adoro. Esses que tinham cores de fruta. Lembra disso? Eu amo. Eu acho tão lindo esses Nintendo 64 aqui. Esse tá bem conservado, mano. Ó, o controle tá novinho. Até a alavanca tá reta, cara. Tá saindo a 160 dólares, mais ou menos. Olha que coisa linda, cara. Pelo amor de Deus. Delicioso, delicioso. Olha a caixa do Nintendo 64 japonês. Que da hora, mano. Caixona aqui, ó. Sai a 160 dólares também, o mesmo preço. É porque esse aqui tá na caixa, né? Ah, tá faltando a bunda da caixa. Mas é bonita essa caixa japonesa, né? Do Nintendo 64, cara. Que da hora, mano. Ó, esse aqui, cara. É o tipo de coisa que vocês vão ter que me dizer aí nos comentários. Porque, meu pai do céu, o que que é isso? Tô muito curioso. Esse aqui entra CD. Rucado. Não sei o que que é isso. CD, não sei o que é isso. Ele lê CD. Da NEC. Ah, é um PC Engine. Tem um fantasminho aqui. Ó, esse aqui, ó. Esse PC Engine aqui. Ele tá custando também 160 dólares, mais ou menos. Ó, calma aí. Deixa eu colocar com bastante cuidado aqui. E essa outra parada aqui, vocês vão ter que me ajudar também. Olha, Panasonic, moleque. Isso aqui é videogame, meu irmão? Pelo amor de Deus. Vou perguntar pro Pereira depois lá. Deixa nos comentários aí pra mim se vocês conhecem, se vocês sabem. Esse aqui é um MSX, olha. Ó, tem coisa que eu não conheço, tá? Tem coisa que eu não reconheço só de olhar, não. Conheço de nome, conheço de história. Mas só de olhar eu não vou reconhecer. Vocês vão ter que me ajudar aí nos comentários. Olha que legal, cara. O MSX. Nossa senhora, esse aqui tá custando... Pô, 43 dólares. Não é tão caro. É pesado esse negócio, moleque. Pesado. Pesado. Controlinho de UI. 350 reais, em 3 dólares só. Controlinho de UI. Olha isso, mano. Nossa, cada controle bizarro, mano. O que que é isso? De Park on Pacom. Pacom. De Playstation isso aqui. Um controlezinho... Que tem formato de pata de bichinho, cara. O que que é isso aqui, cara? Ah, o Sega Saturno... Caraca, é uma Power Grip pra ter controle ergonômico. No Sega Saturno, moleque. Olha isso. Cada cacareco... Nossa, esse aqui tá 11 dólares. É interessante até. Que doideira, moleque. Que doideira... Eles têm Super Scope pra vender, mano. Quanto será que tá? Ah, moleque. Não acredito. Tá 25 dólares essa Super Scope. Olha o preço disso, cara. Pena que pra trazer pro Brasil, cara, tudo encarece imensamente, né? Porque tem que pagar imposto e tudo mais. E imagina trazer uma caixa dessa na mala. Não cabe. Esse aqui já vem com a fita, mano. É, vem. Esse aqui mesmo que eu joguei. Você atirava na tela e ele vinha... Ele tem tipo um tetrizinho. Tá vendo? Com a Super Scope. Nossa, eu era criança quando eu joguei isso aqui. Olha que doideira. Esse Super Scope é muito da hora, cara. Olha isso. Nossa. Olha lá, olha lá. A gente jogando. Pô, muito top, mano. Muito da hora. Olha lá. Ó. Moro do Batoro. Esse aqui é... Burastori A. Burastori A. Não sei o que é isso. Esse aqui é o Burastori B. Esse aqui é o Engage. Engage. E Confronto. São vários minigames que vinham, né? Nessa aqui. Entendi. Então foi isso. Meu primo alugou isso. Joguei na casa dele, cara. Às vezes não tinha, não. Ele alugou a parada. Vamos ver o que mais que tem aqui de interessante. Caraca, o que é isso, mano? O que é isso aqui? Ah, é o Disk System. É verdade. É o Famicom Disk System. Ah, eu acho que se eu procurar aqui, deve ter algumas fitinhas do Famicom Disk System. Esse aqui tá custando 87 dólares, mais ou menos. Olha a entradinha aqui do Disk System. Você coloca lá o disquinho. Até hoje, na loja oficial da Nintendo Tokyo, eles vendem uns bonequinhos do Disk System. Olha só, esse Famicom aqui da Sharp, que já vem com o Disk System incluso. Esse aqui é o Twin Famicom. Você pode colocar ou a fita do Nintendinho ou o Disk System também. E ele vem com os dois controlinhos e uma coisa curiosa, né? Que pouca... Ah, hoje em dia muita gente sabe disso, né? Mas na época pouca gente sabia que o controle do Famicom no Japão, ele tem esses buraquinhos aqui, né? Ele vinha com um microfone. O Nintendinho tem um microfone, o Nintendinho japonês, né? Que é o Famicom. E você podia usar ele. Por exemplo, tinha uns inimigos no Zelda que você matava a grito, literalmente. Matava a grito mesmo. Olha, muita doideira. Moleque, tem muita coisa aqui nessa loja. Aqui, olha. Do Dreamcastzinho. 16 dólares esses aqui. Dá vontade de levar tudo pra casa, né? Os controles todos aqui. PC Engine. Tudo de PC Engine aqui. Ó, Mega Manzinho. Caraca, olha esses Dreamcast. 150 dólares esses Dream... Não, é... É, 150 dólares, 160 dólares. Dreamcast novinho na caixa, mano. Esse aqui tá mais novo ainda, hein? Esse aqui tá 180 dólares. Nossa Senhora. Olha lá, os caras japoneses se divertindo no jogo. Dreamcast na propaganda, moleque. Que que da hora. Ó, Dream Passporto. E aqui tem um Dreamcastzinho. Esses aqui já são 140, 720. Tudo depende da condição que eles estão, né? Mais televisãozinho aqui. Rodando coisa, joguindo Mickey aqui, cara. Muito top. Muito legal. Ah, esses aqui já são joguinhos da SNK aqui. Dorama CD? Será que é isso? Super Famicom Magazine. Que vinha com um bagulho de música que você podia colocar, cara. Tipo aquelas revistas que vinha com coisa, lembra? Ih, ó, a musiquinha que tá tocando na loja. Vamos fechar a loja daqui a pouquinho. Ó, olha só. Queria encontrar os... Os... Os discosinho, cara, do... Do Famicom. Disc System. A gente vai encontrar daqui a pouquinho. Essa musiquinha sempre toca. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Ó, vou botar pra vocês. Como tá fechando uma loja no Japão. Ele sempre coloca. Tipo assim, ó, galera. Tá na hora de ir embora. Olha o que eu já achei aqui. Ó, quem nunca jogou aí, ó, Virtual Boy. Você olha lá dentro. Aquela coisa vermelha ali. Dava dor de cabeça em todo mundo. Mas era da hora. Caraca, tem um bagulho lá dentro. Um reflexo aqui. E aí tinha esse controlinho. Tecnicamente isso aqui era pra ser um portátil, né, mano? O videogame mais flopado da história da Nintendo. Nem a Nintendo gosta de lembrar que ele existe, mano. Mas quem é um pedaço de história interessante é... Isso aqui era um display de loja. Aqui, ó. Virtual Boy. Que eles colocavam nas lojas pras pessoas poderem testar. E alguns logistas ainda conseguiram isso. Isso é da hora, hein, Pereira? Conseguiu um display desse aí pra o pessoal ir conhecer na tua loja aí? Isso é top, mano. Ó. Vários... Game Watch aqui. Eles fizeram muito sucesso esses Game Watch na época, mano. Eu queria achar os Game Boyzinhos, cara. O pessoal já tá fechando, indo embora. Caraca, o de Sega Saturno, mano. Aqueles Megazord que você fazia com o Sega Saturno pra ele poder virar... Pra ele poder virar um monte de coisa, né? Rodava CD, rodava fita, rodava um monte de bagulho, mano. Ó, vou passando meio rapidinho aqui. Olha esses cartuchinhos antigos da Sega. Safari Hunting. Que da hora, mano. E não é caro, não, cara. Champion Golf. Que é 10 dólares. Hoje em dia é tão difícil achar essas coisas. Mas é que no Japão tem muito, 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 muita quantidade dessas coisas. Fica mais fácil, né? Pro pessoal encontrar e tal. Olha lá. Hostel Chomi. Pop Flamer. Tem vários joguinhos aqui. Ginelgel. É da SNK. Na caixa, né? Ó, que da hora. Muito da hora. Vamos passar aqui um pouquinho dessa parte da Sega. Ah, mentira, moleque. Não, aqui... Aqui me ferrou. Esses jogos de GameCube. Olha só o Biohazard de 18 dólares, mano. 19 dólares, mais ou menos. Essas fitinhas, esses CDzinhos do GameCube. Pequenininhos. Essas caixinhas são muito bonitas. Biohazard Zero. Tem várias dessas aqui. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Temos um jogo bem japonês aqui. Que da hora, mano. Tem esse outro aqui. The Abyss. Nossa Senhora. Tem esse outro aqui. The Sims. O The Sims de GameCube, cara. Fitinha pequenininha. Tudo 20 dólares, mais ou menos. 19 dólares. Um pouco menos, né? Esse aqui. Esse aqui é o quê? Star Wars? É, o do Star Wars. Rogue Squadron. Olha que da hora. Dá vontade, hein? Vou mentir não, hein? Dá vontade, dá vontade. Dá vontade, mano. Que caçada, mano. Dá pra achar muita coisa. Esse aqui tem história. Eu vendi o meu Star Fox Assault. Fiquei só com a capa dele. Eu não tenho mais o Star Fox Assault do GameCube. Olha que coisa linda. 42 dólares isso aqui. Cara, que capa bonita. Todo reflexivo. Olha só isso. Dá vontade de levar, mano. Dá vontade de levar. Tô com vontade. Acho que não vou levar, não. Mas dá vontade. Olha, tem outro. Nossa, esse aqui é o Star Fox Adventures. Eu amo muito o Star Fox Adventures, cara. O pessoal criticou tanto esse jogo na época. Mas olha que legal. Ele vinha com um mangazinho aqui, cara. Bad luck, general. Well done, Fox. Dinosaur Planet has been saved. Em inglês ainda. Que da hora, moleque. Caraca, eu acho que eu nunca tinha visto a capa japonesa dele. Ó. E aí aqui vários jogos do Sonic, né? Coisa linda. Cara, pra mim, todas as capinhas tinham que ser bonitinhas desse jeito. Vim com o manual pequenininho. É muito, muito legal, cara. Eu gosto demais. Olha só isso aqui. A outra, tudo numa faixa de 30, 40 dólares. Disney Sports Soccer. Tá bom. Tá aqui. Achei um jogo que eu não sabia que existia, moleque. Olha isso. Caraca, Disney Sports Soccer, mano. Que doideira, moleque. Não sabia que existia isso. E aí tem vários jogos de DS aqui. Mentira, mano. Edição especial? Do Batenkaitos? Não. Quanto que tá? 47 dólares? Eu sou louco com o Batenkaitos. Eu joguei muito esse jogo na época. Coisa linda. Caraca, que edição especial, mano. Do Batenkaitos. Que legal. Pikminzinho? Caraca, cara. Capinha original do Pikmin japonês. Muito bonita. Muito top, cara. Robótus. Beautiful Joe. Ah, não. Eu vou ficar aqui nessa seção do GameCube pra sempre. Eu amo as fitinhas de GameCube, mano. As caixinhas de GameCube, né? 27 dólares também. Muito top. Muito top. Caraca, olha isso aqui. Isso aqui, né? É um jogo de quê? Mega Drive? Caraca, que doideira, mano. Caraca, é um jogo de wrestling de Mega Drive. Ringside Angel. Que da hora, mano. Vou comprar. Vou comprar. Sério? 75 dólares? Não vou comprar. Abandona. Não vou comprar. Tá maluco. Tá maluco, moleque. Olha isso, mano. Várias fitinhas. Ah, sim, mas tem... Olha, tá falando. Ó, várias fitinhas de Game Boy. Tudo que você buscar, encontrar, você consegue achar aqui na SuperCote, tá, mano. Outras fitinhas aqui. Muito Kirby. Muito Kirby mesmo. Esse aqui eu tenho. Ganha de um fã. Esse aqui, especificamente. Ganha de um fã de Yu-Gi-Oh, mano. Top demais. Muito legal. Muito legal. Pam, pam, pam. Game Boy Color? Cadê o Pocket? Cadê o Pocket? Olha só, moleque. Game Boy Tijolão. Pequeno. Amarelo quer dizer. Pequeno não. Game Boy Tijolão Amarelo. É. Tá me avisando. Tá me avisando. Deixa eu ver a questão aqui. É que fecha as oito e agora são... É, sete e cinquenta. Tem uns minutinhos aqui ainda. Achei. Achei. Ó, Famicom Disk System. Esse mascotezinho aqui, ele ainda é muito vendido pela Nintendo. Na loja oficial da Nintendo, se vocês assistirem ao vlog que eu fiz lá no canal, vocês vão ver que a Nintendo tem os produtos dele ainda. Vários aqui, ó. Famicom Disk System. Tem essa... Essa ilha inteira aqui de Super Nintendo. Olha só. Muitos jogos de Super Nintendo. Muita coisa. E aqui, ó. Playstation. Playstation 2. As Memory Cards todos aqui. E galera, eles vão fechar a loja daqui a pouquinho. Não quero incomodar. Você vê que eles vêm falando em inglês comigo, eles não sabem o que eu falo japonês. Mas eu acho... Acho curioso. Pô, queria fazer o gacha. Vamos fechar fazendo um gachazinho? Vamos nessa? Vamos lá. Não vai dar, galera? Eles desligaram. Fica pra próxima. Mas, pô, sem aí, moleque. Muito top, né? Bom, deu pra mostrar aí a loja? Não deu pra mostrar mais? Porque, cara, a gente pode passar... Fazer um vídeo de 3 horas aqui. Vai ter detalhe, coisa nova pra poder mostrar. Então, muito obrigado por terem assistido. Deixa um like aqui no vídeo. Um abração aí pro Pereira. Galera, vai lá conhecer o Pereira. O cara é gente boa. Ele faz as lives. Eu vou deixar os detalhes aqui na descrição pra vocês. E vai lá na Santa Ifgênia. Tá precisando de um retro game? Tá precisando de um jogo de DS? Pô, também dos recentes. Fala com o Pereira que o cara é gente boa demais, tá bom? É isso aí, meus amigos. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem esses vlogs aqui. Vou ficando por aqui. Fique ligado que vão ter outros vlogs de retro games aqui. Caçada Gamer. Com um pouquinho mais de calma no canal nos próximos dias. E, cara, tem um vídeo da história lá do funcionário da Nintendo que eu falei pra vocês. Dá uma olhada aqui na lista do canal. Que tem muitas pérolas. difíceis de encontrar o conteúdo em outros locais. Então, muito obrigado pra todo mundo que acompanhou até aqui. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até a próxima, amigos. Valeu!